Hello, amor, e sejam bem-vindos ao canal Li Estevam, a Grudas Comprinhas. Essa é uma prévia do que vai ter no vídeo de hoje. Tem ainda a linha Outono Inverno, linha Plus Size, que é essa linha que eu tô mostrando pra vocês. Tudo bem atual, moderno, com preço legal e qualidade também, que isso é importante. Vamos ter modelos de conjuntinhos infantis, tá? Então, são temáticos, tanto quanto panda, unicórnios, enfim, até o tamanho 8 vai ter muita opção. E eu trouxe, em especial, alguns itens masculinos que o pessoal tem me pedido muito. Então, tem 4 bermudas com cintinho por 100% e tem também bermuda 5% feminino. O xadrez que tá em alta vai bombar aí nesse vídeo também, tem vestidinhos, enfim, muita coisa. Então, vem conferir o vídeo e muito obrigada aos 20 mil inscritos. Hello, amor, e sejam bem-vindos ao canal Li Estevam, a Grudas Comprinhas. Tão descendo as escadas aqui na Estação do Brás. Vou filmar pra vocês, que eu vim pegar encomendas e vou aproveitar e gravar o que tem de novidade pra vocês, tá? São aproximadamente 5h50 da manhã. Eu vou filmar tudo que tem de novidade e pra quem quiser fazer compras com a gente, assessoria, vai ficar passando o meu contato em algum cantinho do vídeo. Então, vamos lá comigo e não esquece de se inscrever no canal pra ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E já deixa seu gostei, que isso é importante pra me ajudar a divulgar o vídeo e trazer mais gente aqui pra nossa família. Então, vamos lá comigo. Gente, ainda a moda outono e inverno, essas assim de pelinho 23, tem creme, champanhe e branco. E aquelas ali? Quanto? R$35. R$35, mas tá bom o preço. Ó, camisa xadrez tem de R$20. Ai, olha esse que vestido, que lindo. Quanto é esse vestido, comprido? R$30. R$30, olha que lindo, gente. Colocar com uma calça cirré, que eu até postei esses dias pra vocês. Ou com uma meia calça, com uma bota alta, fica lindo. Agora tá entrando outono e inverno e vai vir muito xadrez. E tem esses assim que ele falou também? É igual essa daqui. Com essa modelo, só muda a cor. Vários modelos, gente, só muda a cor. Olha o tanto de cor que tem. Ó, então a loja tem muita coisa bacana. Tem assim, cardigan de R$25. É logo na entrada da Feirinha da Madrugada, na rua Henrique Dias, tá? Dá um pulinho aqui. Tem uma arara de promoção, R$15. Muita coisa legal e bacana. R$35 aqueles ali atrás. Esse daqui, R$23. Tá? Dá um pulinho aqui. Eu vim buscar camisa xadrez. Tá com preço bom e tem muita cor, gente. Tem rosa, vermelho, preto. Tem um pridinho assim. Eu até mostrei numa foto pra compor look com calça cirré, meia calça. Enfim, fica bem estiloso. Meninas, coletinho R$22. Olha que graça. Tem feminino, masculino, né? Tem rosinha, ó, com símbolo da polo. E tem até o tamanho 8, né, gente? Até o tamanho 8. Então, vocês podem vir aqui direto ou pedir que eu trago pra vocês. Olha, pra criança. Uma graça. Tá? Agora o inverno já tá chegando, né? Outono, inverno. Tem bastante opção. Do 1 ao 8, ele falou. Ó, do 4 ao 12. Olha que graça. R$20. Pra os pequenininhos aí, ó. Uma graça, gente. R$20 somente. Aí tem outras cores ali atrás. Verde, cinza. Tá na frente da Bific. Esse moço, só que era adulto, ele chegou com infantil conjunto, R$35,00, do 4 ao 12. Do 4 ao 12. Tem orelhinha, olha que fofo. Tem até calça. Ó, e tem assim de... Como é que é o nome disso? Unicórnio. Olha que graça. R$35,00. Tem até zíper, olha. Na frente da Bific. Que graça. Conjuntinho assim. Do 2 ao 8, na frente da Bific. Tem masculino e feminino, ó. Kik Sil, Verocle, tem unicórnio. Tem várias cores na frente da loja Bific. Uma graça. E ó, que bonitinho que fica no manequim. R$25,00. Tá muito barato. Tem várias opções e várias cores também. Tá todo dia aqui? Todo dia. Dá um pulinho que o preço tá muito bom. Meninas, assim da Adidas. R$15,00. Aí tem do 2 ao 6. Pelo que eu tô vendo aqui. Tem várias cores. Rosa, preto. Rosa, preto, vermelho, azul. E tem assim juvenil. R$10,00 a Bomber. Aí tem assim de Minen. Duas cores de tom azul. Uma gracinha. Tá, gente? Bem bonito. Do 2 ao 6. E assim é juvenil. Eu já divulguei em outras oportunidades essa loja. É na Rua 14. Dentro da feirinha da madrugada. Achei tão bonito os manequins, ó. Tá com os modelos bem outono e inverno. Umas cores frias, ó. R$19,99 a saia. R$20,00, R$20,00 cada um. Ó, plus size, tá? R$20,00. Essa daqui é R$18,00 a blusinha. R$20,00 a saia. Olha que saia linda. Bom, se seguir o mesmo preço é R$20,00 também. R$20,00, R$20,00. Ó, bem bonito. Umas lavagens. Olha que lindo. R$25,00. E esse daqui, se seguir o mesmo preço é R$20,00. Até o extra grande. Tá? Tem mais peças ali. Vamos dar uma olhada? Ó, todas têm o preço. R$25,00 o vestido. Quando eles colocam assim, é que as duas peças, cada uma é R$25,00. Ó, tem calçadinhos tamanho grande aqui, tá? Já mostrei em outras oportunidades pra vocês. Ai, olha que lindo. R$45,00. Gente, dá um pulinho aqui. Olha, Boris, Gegê. Dá um pulinho aqui que tem muita coisa legal. E tem uma arara aqui só de promoção de blusinhas de R$15,00 até o Gegê. Tá? A loja é muito linda e eu gosto muito daqui. Ó, camisete. Muita coisa legal. Esse modelo de body, gente. Com... Caidinho assim, com manguinha. Body R$19,99. Body até o Gegê. Muito legal a loja. Gosto muito daqui. Teve um seguidor que pediu camisas mais modernas. Nessa loja, Alto Luxo, dentro da feirinha da madrugada, na Rua 8, nós encontramos camisas assim, ó. Eu não sei se é desse estilo que ele queria, mas é R$35,00. E é de que tamanho é que tamanho, moça? P.M.G. E as outras ao lado, R$25,00 no atacado e varejo, R$30,00. Aí tem o cartão. Vamos ver. Se não focar, eu vou tirar uma... Pronto, focou. Tá? Então tem todos os contatos aí. Vocês tinham me pedido, né? Uma moda mais moderna aí pros meninos. Então tem várias outras opções, tá? Tem mais camisas ali. E eles já deixaram ali avisando. Não vende calça, tá? O forte é camisas, né? Tá? Então é na Rua 8 ali. E o cartãozinho tá aí passando pra vocês no vídeo. Tem contato, tem WhatsApp e endereço também. Do lado dessa loja lustosa, eu achei muita opção. Olha, 3% masculina. 3% 4% Olha assim. 4% Ai, olha assim de flamingo, que legal. E já vem com cinto. 4% Aí tem a bancada aqui, que tem várias opções. Vamos ver aqui. Ah, é dessa marca aqui, gente. Tem até uma loja aqui. Ó, tem até uma loja aqui dessa marca. Ó, 4% masculina. E tem feminino também 5%. Aí tem shortinho 5%. Vamos dar uma olhada, ó. Calça 3% Rasgadinha 3% Bermudinha Né? Ó, bermuda 3% Shortinho 5% Tem assim, ó. Mais discreta, né? Mais com rasgado. Olha essa, que linda. 3%. Gente, a loja tem muita coisa legal. E fica aqui, perto dessa loja Lustosa Dentro da feirinha da madrugada. Amores, esse foi o nosso vídeo Desse final de semana. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vou pedir mais uma vez que vocês Cliquem em gostei Porque me ajuda a divulgar o vídeo Pra trazer mais pessoas Pra nossa família Agradecer também Aos 20 mil inscritos Nosso canal tem crescido E isso é graças também A cada um de vocês Que acredita No nosso trabalho E gosta do nosso trabalho Então, um beijo pra vocês Fiquem com Deus E a gente se vê no próximo vídeo Tchau Tchau